Réunis, nem melhor nem pior, vou diferenciar Dani o chatinho, tá de bobo Doideciso, namorando a noivinha, só que as duas também a minha amiguinha No golfe topado, tô cheio de maldade, quero afinidade A grande vai, depois que rolar, não vai esbanar Pra amizade continuar, no sigilo perigoso a gente vai se pegar No sigilo perigoso a gente vai se pegar Lega do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles levem pelas dentro do carro de cotão Para, olha aí Pica de uma vez, faz o que a luta da sua amiga nunca fez Pica de uma vez, faz o que a luta da sua amiga nunca fez Pica de uma vez, faz o que a luta da sua amiga nunca fez Pica de uma vez, faz o que a luta da sua amiga nunca fez Pica de uma vez, faz o que a luta da sua amiga nunca fez Teta no chão, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas de Rondão Atrás do bar, eles vêm pelas netas do carro de botão O famoso mundo, onde não tem nenhuma Aqui o boto é a salva de latelo E é mais uma do John Jones, não tem jeito Tô indeciso, namorando noivinha, só que as tuas também é minha amiguinha No golfe topado, tô cheio de maldade, quero afinidade Atrás do pai, depois que rolar, não faz banal, pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Alada Leda do carro, atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles vêm pelas netas do carro de botão Fá, u, ca, 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 Em mim pererês, diga o anão de cachorro Faz o guia louca da sua amiga nunca fez Faz o guia louca da sua amiga nunca fez Criado, chau, atrás do bailão Boas blogueirinhas famosinhas do romão Atrás do bar, eles vêm pelas netas do carro de botão O famoso mundo Antes de não ter nenhuma Aqui vou pegar essa foto e ela tem E é mais uma do John Jones Não tem jeito Obrigado.